Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre a nova geração de consoles, seria o Playstation 5, o Xbox Series X e o Xbox Series S, uma grande decepção, como disse o Nando Moura num vídeo recente, a gente vai ter um papo sobre isso, então se inscreve no canal se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva no canal, se inscreva no canal para que eu possa continuar trazendo esse conteúdo incrível para vocês, dá um like no vídeo se você gostar, me segue lá no Twitch, arroba louco baltar, se você não depender da decepção que são os consoles de nova geração, então compra o computador lá para você rodar tudo em 8K, 120 FPS com ray tracing, no link aqui do canal, Amazon se você for comprar os consoles de nova geração também, jogos, controle do Playstation 5, tudo lá, Series X, na descrição também, e o app OneFoot, você ficar por dentro, tudo está rolando no mundo da bola, vai transmitindo o campeonato alemão e também o francês via aplicativo, vamos lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, ontem o Nando Moura decidiu fazer um vídeo a respeito da grande decepção que são os consoles de nova geração para ele, ele colocou lá no título, o Playstation 5 é uma grande decepção, mas ele queria falar da nova geração em si, tanto o Playstation 5 quanto o Xbox Series, eu acho que ele colocou no título só o Playstation 5 porque a grande maioria do público dele, ele talvez não seja entusiasta de videogame e deve conhecer mais o Playstation, porque o Playstation é uma marca muito mais conhecida do que o Xbox, uma marca muito mais antiga do que o Xbox, então ele para chamar a atenção, ele colocou no título Playstation 5 é uma grande decepção. Para se basear nisso, ele usou alguns vídeos da Digital Foundry e também a experiência que ele tem como jogador de videogame. Tem muita gente que acaba tentando desqualificar o cara por conta do cara não ter um canal de games ou tal, mas quando você pega os vídeos do Nando Moura e vê ele falando de videogame, coisa que ele já fez há vários, 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 vários vídeos falando sobre isso, como ele disse, nesse mesmo vídeo ele é um cara que joga desde o Atari, então ele acompanhou toda a evolução dos videogames, ele viu todo o salto geracional ali do Atari, depois consoles de 8-bit, 16-bit, 32-bit, 64-bit, 128-bit, depois veio lá o Playstation 3 e o Xbox e tal, o Playstation 4, então ele conseguiu acompanhar todo esse salto geracional e para você que pensa que o cara não tem nenhum conhecimento, ele tem sim, eu já ouvi ele falar muita coisa ali, muito bem fundamentada e um vídeo que eu me identifico muito com o Nando Moura lá foi quando ele falou do Warcraft 2, né, ele mostrou lá a caixa que ele tem o original, também tem o Warcraft 2, o meu foi roubado, né, por um amigo do Corégio, pelo Márcio, vou te pegar ainda, hein, Márcio, precisa que eu esqueci, tem 30 anos, mas não esqueci não, e ele mostrou lá o manual do Warcraft 2 e tal, então é um cara que ele só não se coloca como entusiasta, mas é um cara que teve presente ali em todas as gerações de console, PC, e ele não falou nenhuma mentira, ele não falou nenhuma mentira, quando você tinha lá os consoles de 8-bit, né, o Nintendinho e o Master System, e você via, os jogos eram diferentes, né, na maioria, por exemplo, o Sonic do Master System era completamente diferente do Sonic do Mega Drive, a única coisa igual era que tinha o Sonic ali, né, mas as fases eram completamente diferentes, era tudo diferente, Sonic 2 também, aí na época do Sonic 3, saiu o Sonic 3 pro Mega, e pro Master System era o Sonic Caos, então era muito diferente, e você via principalmente a qualidade gráfica, né, que é aquela evolução que a gente espera, que é a primeira coisa que a gente bate o olho, né, quando a gente vê um jogo ali, a gente vai bater o olho naquilo, e você vai falar, caraca, é interessante ou não é interessante? Então, se aquilo não te agrada de primeira, né, lógico que você vai ficar, pô, não achei tão maneiro aquilo ali, então os saltos geracionais sempre foram baseados na qualidade gráfica, só que agora, nessa última geração, né, no PlayStation 4 e no Xbox One, pro PlayStation 5, né, e pro Xbox Series X, sendo que coisa que a gente teve, foi uma melhora na qualidade, na resolução, na qualidade da resolução, a resolução aumentou ali pra 2K, 4K, dinâmico e tal, e colocaram ali um Ray Trace, né, que é uma parada que tá gerando certa repulsa no público, porque todos os jogos que eles colocam Ray Trace, um desempenho, pelo menos no PC, né, nos consoles a gente ainda tá vendo isso engatinhar, toda vez que eles colocam isso, o jogo roda mal e porcamente, e você não consegue notar uma diferença gráfica que se justifique, assim, né, você até consegue notar no jogo, você ligando o Ray Tracing, desligando o Ray Tracing, mas você vê que a maioria daqueles efeitos ali, era impossivelmente, dá pra você fazer tranquilamente, né, sem usar o Ray Tracing, você vê, por exemplo, a qualidade gráfica, eu ainda não tive a oportunidade de jogar o Demon's Souls, mas você vê a qualidade gráfica ali, de iluminação, global e tal, ambiente oclusão, e quando você olha, você fala, pô, esse jogo tem Ray Tracing? Você não sabe se tem Ray Tracing ou não, você só soube depois que a Digital Foundry fez o teste lá, botou a lupa deles lá em 500%, pra você ver que a diferença gráfica, se tem Ray Tracing ou não tem Ray Tracing, e no final das contas não tinha, mas que diferença faz? Então você vê ali os caras botando o Assassin's Creed do Xbox, o Assassin's Creed do Playstation 5, o Assassin's Creed do PC, eles dão aquele zoom lá, pra você ver a diferença na grama, a diferença na textura do chão, a diferença no tessellation e tal, quando o principal, o principal, que é o jogo, o Assassin's Creed, ele tá sendo reciclado desde 2018. Então, os consoles dessa geração, assim como foi no Playstation 4 Pro, e no Xbox One X, eles mais parecem um upgrade, igualzinho no PC. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas parece que tudo que era bizarro no PC, e isso o Nando Moura falou no vídeo dele também, tá sendo importado pros consoles, né? O console que roda o jogo mais rápido, 120 Hz e tal, framerate liberado, framerate liberado, uma coisa que sempre era muito legal nos consoles, era você ter o framerate, o frame time lisinho, né? O jogo ali com 30 quadros, liso, o jogo ali com 60 quadros, liso, quando você colocava no PC ali, e o jogo ficava entre 32, 33, o frame time ficava uma bizarrice, o jogo cheio de stuttering, horroroso, então o console sempre teve essa vantagem, mas você vê lá o Devil May Cry, por exemplo, o framerate liberado, é liberado, e a gente não sabe onde isso vai descambar, né? Mas cada vez mais, a gente sabe que os consoles, eles são um computador, hoje em dia, a diferença é basicamente o software, e a gente não sabe onde isso vai parar, mas muita coisa bizarra do PC tá sendo importada pros consoles. Então os consoles foram lançados com pouquíssimos jogos, no caso do PlayStation 5, pelo menos a Sony tem lançado jogos, né? Então tá saindo na geração passada, e tá saindo também no PlayStation 5, com o que? Gráfico melhor, né? O mesmo jogo, não é o caso lá do Sonic, do Mega Drive e do Master System, é o mesmo jogo com a resolução melhor. É basicamente isso. E o controle ali, a experiência de você ter o controle e tal, que fizeram os youtubers aí, ficarem de boca aberta com a qualidade do controle. Então é exatamente a mesma coisa, só que você vai poder rodar melhor. E o Nando Moura falou que ele não via sentido nenhum, nesse momento, com pouquíssimos jogos, você pegar sua grana ali e enfiar num console desse. E é uma coisa que eu venho falando aqui há muito tempo. Se você tem um PlayStation 4, pô, não faz sentido você comprar um PlayStation 5. Só pra jogar Demon's Souls, a não ser que você seja um grande fã de Demon's Souls, né? Aí você pega lá, gasta 5 mil, a gente tá vendo aí que o console, já tem gente falando que a memória do console esquenta pra caralho. Um monte de gente relatando, um inscrito do canal, comprou no link do canal, me mandou um vídeo no Instagram, falando, ó, tá, olha o meu poderoso aí. Dando artefato, cara. Artefato é placa de vídeo, é GPU, memória, né? E lá o Gamer Nexus fez um vídeo falando que a memória do console atinge 93 graus. A gente não sabe que o Gamer Nexus é baiteiro pra cacete também, maturzinho do Vamp. Então a gente não sabe se ele abriu aquilo lá e depois na hora de fechar, porra, não deu contato direito com a memória e tal. Os consoles só tem um ano de garantia aqui no Brasil, então você vai lá, você é o beta tester, né? Não tem jogo e quando se realmente começar a sair os jogos, você vai jogar o teu lá, que a porra dá problema e você não tem mais garantia. Então eu acho que foi muito pertinente o que o Nando Moura fez e é bom você ver a opinião de um cara que tem relevância e é de fora dessa patota aí que recebe tu, recebe jogo, vai proteger o público e não protege porra nenhuma. A gente sabe que não protege. A única coisa que eles querem proteger é o bolso deles, né? Sempre recebendo tudo antes, com a possibilidade de postar sem que ninguém tenha parado também pra competir com eles. Então isso dá uma vantagem absurda pra esses caras, absurda pra esses caras. Eles ficam ali sempre com aquela mesma história de tá protegendo o pulmão. Se não fosse a gente, as empresas iam abusar de vocês. Como se não abusasse com vocês aí, com o aval de vocês, né? Então, eu achei bem maneiro o Nando Moura falar sobre isso, né? Porque ela acho que não é a única opinião desse tipo no YouTube. Acredito que tenham mais pessoas falando sobre isso. Mas a nova geração, ela realmente mais parece um... Sei lá, um upgrade. É Rei 3, né? Jogos rosa, 4K, 120 Hz, Rei 3. Eu lembro quando saiu o PlayStation 2, a diferença dos jogos pro PlayStation 1. Eu lembro a primeira vez que eu vi o PlayStation 2 foi no Win 11 e foi na casa do meu primo lá, que ele tinha uma mini locadora. Então, tava um console do lado rodando o Win 11 do PlayStation 1 e do outro lado tava o PlayStation 2. E quando você via, assim, parecia que o PlayStation 1 era um Super Nintendo. E aquilo ali era o que a gente tinha de mais avançado. E agora quando você pega, por exemplo, um jogo, o FIFA, que ainda não saiu o Next Gen, mas se você botar um do lado do outro, vai ser a mesma coisa. Falaram pra caramba aí do NBA, do 2021, né? Da 2K, mostraram vários takes e tal. Quando botou o jogo pra rodar, filho, é a mesma coisa. Pelo menos visualmente falando, é a mesma coisa. Não tem diferença. E ainda, ainda tem o lance de agora os jogos tem que ser em 4K. Se não for em 4K, o público chora. Vai ficar brigando, ó, o meu console vai ficar na Digital Foundry, ver os vídeos com 500% de zoom. Então os jogos precisam rodar cada vez mais rápido nesses consoles. A gente vê bizarrice aí, como por exemplo, o Dirt 5, que além de ser horroroso, os caras tiveram que desligar uma porretada de coisa, porque no modo performance, você poder rodar lá o jogo a 120 Hz, porque o console claramente não suporta. O console claramente não suporta. Então a gente que tá esperando ver uma evolução de mundos incríveis, o poder lá do SSD, do Velocity Stories de lá, do Super SSD, do PlayStation 5, que vai carregar os dados da memória, a velocidade da luz, e isso vai poder criar universos com 500 personagens na tela ao mesmo tempo, mundos vivos, cidades vivas. A gente não viu nada disso até agora, nenhuma demonstração foi feita. Talvez, talvez, o Cyberpunk, mas eu também não acredito que seja tão, tão, tão absurdo assim, até porque vai sair na geração antiga. a geração, a versão do PC vai ser melhorado, né, aquilo ali que a gente vai ter no PS4 e também no Xbox One com a resolução maior e Ray Tracing, né, e parece que não sei se não vai ter Ray Tracing da AMD, vai ser o Ray Tracing só da NVIDIA e tal. Cara, não sei como é que vai estar, mas tá tudo muito estranho. Tá tudo muito estranho, né. Quer dizer, as empresas vão ter que bancar esse lance de 4K e pra você poder rodar os jogos em 4K você vai ter que abrir mão, cara, de muito detalhe, de muita coisa. É porque SSD não dá FPS, né, então ou vai ficar preso ali nos 30 quadros quando tiver alguma coisa realmente nova, mesmo que o processador seja incrível, no caso do, pra você rodar um jogo com 4K Ray Tracing é muito pesado e eu falei isso aqui na época quando os consoles foram anunciados. Então a gente vai ter que esperar pra ver, né, se você não é um grande entusiasta de consoles e tal, tem que esperar, né, porque tá ficando igualzinho o mercado de placa de vídeo. Você já viu até os caras fazendo, nego comprou vários consoles pra tá vendendo mais caro, igualzinho os caras falam na placa de vídeo, né? Não tem placa de vídeo suficiente, quando aparece na loja os caras vão lá boleta e vende mais caro. Então tá acontecendo a mesma coisa. O mercado de hardware aqui no Brasil tá um nojo. Tá um nojo. Qualquer coisa que aparece lá acaba em 5 minutos, né, e quando você pensa que, pô, realmente as pessoas compraram pra usar, não, os caras estão tudo vendendo nos grupos, em fóruns, porque eles não vão nem usar, só querem encher a porra do saco, ganhar dinheiro, aí você vê os caras comprando lá, talvez me marcaram num post lá, o maluco comprou uma 3.080, não, ele queria comprar uma 3.080, e ele falou que tava muito caro e tal, não tava mais achando, a verdade é que ele não tava mais achando, né, aí decidiu comprar 3.070, ano que vem, quando tiver tudo normal, ele compra 3.080, aí você pensa assim, caraca, não dá, por mais que você falhe, eu sei que a minha mensagem aqui não chega a muitas pessoas, os caras continuam fazendo essa merda, e vai fazer essa merda sempre, vai trocar de placa de vídeo pra jogar os mesmos jogos, pelo menos os caras do console tão trocando, trocam de console de 5 em 5 anos, sei lá, 6 em 6 anos lá, e muda a geração, aí os caras tão jogando o mesmo jogo agora, só que os caras do PC é de ano em ano, pra jogar os mesmos jogos que eles já jogaram, então, eu acho que por enquanto os consoles, você não pode dizer que é uma grande decepção, porque esgotou no mundo todo, é um hype do cacete, nego-haipando, falando que os jogos vão ser incríveis, que a nova geração a gente sabe disso aí, mas em relação à qualidade, qualidade, a gente vê as empresas querendo monetizar cada vez mais em cima dos jogos, o nosso jogo mais rápido possível, depois corrige, enfia uma loja ali, qualquer coisa, os personagens não têm nenhuma expressão facial, não parecem personagens vivos, como por exemplo, é lá nos jogos da Ubisoft, e muitas pessoas aplaudem, é muito bom que a gente veja um cara de fora, de fora, botando a cara dele, também não faz parte, da patotinha, pra falar algumas verdades, e o pior, a comunidade gamer se junta pra poder atacar o cara, então pessoal, é isso aí, o meu prestígio de 15 deve chegar hoje, ele saiu pra entrega, tava marcado pra entregar na sexta-feira, foi feriado, não entregou sábado, sábado entregou só o controle, ontem ele foi passear no Espírito Santo, eu não entendi porquê, e hoje ele saiu pra ser entregue, eu tô esperando ele chegar aqui em casa. Então é isso aí, também aproveito pra convidar vocês pra assistir a parte final do Red Dead Redemption 2, o epílogo com o John Marson, hoje a gente vai encerrar a série lá no canal da Twitch, então a gente vai fazer a última missão ali, easter egg que tem, do Stranger Man, do Stranger Things, e depois a gente vai partir pro final do jogo, e foi simplesmente incrível, sem dúvida nenhuma, pensando com a cabeça, racionalmente, o melhor jogo, que já fizeram até hoje na história dos videogames. Então pessoal, é isso aí, um grande abraço a todos, é nóis, tamo junto, e até a próxima.